Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada esse aqui é o último vídeo né, antes do evento final, só dando alguns recados e avisos para vocês, bom primeiro né, só lembrando que pra quem tá muito por fora no evento vai acontecer hoje, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, ou seja, já tá muito muito perto, e as recompensas do evento já estão começando a ser entregues pra todo mundo que logar no jogo hoje, tá? Então olhem só, as recompensas é uma tela de carregamento, essa aí né, do robô mecha, chamada preparar, lançar, e também tem a música do lobby, rota de colisão, você não precisa jogar nenhuma partida, é só você logar no jogo que você consegue essas recompensas, então se você não conseguir logar até o horário do evento, até por volta das 5 horas, você não consegue mais essas recompensas, tá? Então é só você entrar no jogo e depois sair, tá ligado? Pelo menos garantir as recompensas, porque depois elas serão impossíveis aí de você conseguir, tá? E outra parada importante que a Epic Games avisou, é que os jogos na aba descobrir e no modo criativo serão desabilitados às 3 horas da tarde, e a lista de partidas do evento vai abrir às 4 e meia, tá? Então meia hora antes do evento, né, vai abrir o modo lá do evento pra todo mundo poder entrar e tudo mais, só que manos, eu recomendo a vocês entrarem no jogo pelo menos uma hora antes, pra não ter nenhum tipo de problema na hora de logar no jogo, tá ligado? A gente sabe que quando tem evento ao vivo, a lista, né, de servidor aí fica sempre muito lotada, cheio de player tentando logar, e muitas vezes acontecem erros, então pra você evitar qualquer tipo de erro, entra pelo menos aí às 4 horas da tarde, tá? No jogo, aí fica lá parado no lobby, né, você pode sair, mas deixa lá o jogo ligado, pelo menos aberto no caso, né, e às 4 e meia vai abrir o modo do evento pra você entrar e já ficar lá esperando o evento começar. E outra parada importante é que aparentemente, né, vai ser um evento exclusivo do modo esquadrão, então você vai estar meio que com 3 pessoas no seu lobby junto ali no time, tá? Só que você não precisa, né, ter amigos no seu esquadrão, você pode colocar modo preenchido, né, que você consegue entrar no evento, né, com pessoas aleatórias, então se você não tem amigo ou não conhece ninguém, né, que vai assistir o evento com você, não tem problema nenhum, só que, tipo, isso não é 100% confirmado ainda, tá? De qualquer forma, né, não vai ter nenhum problema se você quiser assistir o evento sozinho, é só você botar lá, né, o modo preenchido no esquadrão, que tudo certo, beleza? E, manos, vamos combinar, quando aparece no lobby a contagem regressiva de um evento, e tem lá no início 0-0, tipo, falta menos de 24 horas, a gente fica no hype, né, vamos falar a real. Temporada terminando, então, já daqui a algumas horas, né, espero que todo mundo tenha pegado o nível que conseguiu, eu tava pensando em pegar o nível 100, né, como sempre, eu nunca almejo o nível 200, porque eu sei que é muito difícil pra mim pegar e tudo mais, então o nível 100 pra mim já tá ótimo, tá ligado? Espero que você tenha pegado o nível que você queria também, e só um lembrete importante, que caso você não gastou as estrelas de batalha, se você tem algumas estrelas acumuladas, é bom você pegar agora as recompensas que você quer, seja as recompensas extras, ou também as recompensas do passe, caso você não pegou todas, porque assim que a temporada terminar, né, todas as recompensas vão ser resgatadas de itens automaticamente, ou seja, na ordem que eles aparecem nas páginas. Então, vamos supor que você tá muito afim de pegar uma certa recompensa específica numa página, já que você não tem tanta estrela assim sobrando, é bom você pegar agora nesse item específico, porque caso, né, você esqueça de fazer isso, a temporada termine, vai na ordem, né, das recompensas aí do passe de batalha, ou também, no caso, aí das recompensas extras, tá? Acho que todo mundo sabe como é que isso funciona, então é bom, né, você dar uma olhada nas estrelas antes aí da temporada terminar. E bom, mano, além do mais é isso, né, a gente sabe que agora tá começando a aparecer muito vazamento, tá? Eu sugiro que você não entre no Twitter, principalmente que é por lá que o pessoal acaba vazando as coisas, porque muitas coisas mesmo do evento já estão sendo vazadas. Logicamente, né, que o evento em si não é vazado, mas muitas coisas, tipo armas, itens, objetos, que vão aparecer no evento já tá sendo vazado pelos leakers. Eu não vou comentar aqui com vocês, porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém, tá ligado? Então eu sugiro que você também fique longe do Twitter, ou pelo menos, né, não siga aí as contas que estão vazando, porque muitos leakers acabam vazando esse tipo de coisa. E principalmente se você vê algum post de um leaker lá escrito conteúdo sensível, tá ligado? Não clica pra ver o conteúdo, porque provavelmente já tem relação aí com o evento final. Claro que um spoiler ou outro não acaba, né, digamos que estragando a surpresa, mas, né, como os leakers estão vazando muita coisa mesmo que vai aparecer no evento, a galera já tá começando, né, meio que saber o que vai acontecer. Então isso realmente estraga a experiência. Então, como eu disse, né, sugiro que você não entre agora no Twitter nas próximas horas, pelo menos aí até o evento final. Só que aproveitando aqui o assunto do Twitter, né, hoje de manhã eu coloquei uma enquete pra quem o pessoal tá torcendo, Ordem Imaginária ou Grupo do 7. E olhem só o resultado aí, né, foi praticamente aí 500 votos, 85% votou no 7. Só que um detalhe, muita gente que votou ali na Ordem Imaginária comentou ali que votou sem querer, tá ligado? Não votou por engano, ou seja, eu acredito que esses 14% tá mais aí por volta de 10%, tá ligado? Então, né, pelo jeito a comunidade tá muito mais do lado aí do 7. E, manos, pra ser sincero, eu também tô do lado do 7. É porque eu gosto muito dos personagens, tá ligado? Que tão desse lado ali, tipo o Agente Jones, tem o Fundação, que eu acho muito da hora, a Origem. A gente vê a história deles ao longo da temporada nos áudios ali, achei bem legal. A gente meio que tem essa interação, né, com um carinho a mais com esses personagens. E do outro lado, né, tem a Doutora Sloane, que muita gente não gosta, muita gente não tem paciência com ela. Então, isso acaba pesando. Porque, falando na questão de, digamos que o lado do bem e o lado do mal, eu muitas vezes prefiro o lado do mal, tá ligado? Pra ser um pouco mais imprevisível, né, digamos que vencer um evento o lado do mal, ser até interessante. Só que nesse caso aqui do 7, a Ordem Imaginária realmente, acho que pesa muito mais pro lado do 7, né. Tem personagens que eu gosto bem mais. Então, manos, tamo todo mundo preparado já, né, pra abater essa Ordem Imaginária daqui a algumas horas, não é mesmo? Mas, enfim, rapaziada, espero que todo mundo possa aproveitar o evento, né, como sempre. Se você não puder acompanhar, eu vou estar, né, gravando o evento o mais rápido possível e trazendo aqui no canal pra vocês. Então, se você perder por algum motivo, dá uma passadinha aqui, né, logo depois do evento, eu vou estar postando, beleza? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e tá hypado pro evento, já deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo, então, no evento, né? Valeu, falou, se eu fui!